Música Velocidade, transformação, concisão. Numa sociedade cada vez mais conectada, as mídias sociais reduzem o tempo e o espaço. E o Twitter, tema do documentário Reproduza Você Também, Jornalismo no Twitter, de Gustavo Nascimento e Laura Ribeiro, que veremos hoje no Contraplano, traz à tona essas e outras questões. E para debater aqui com a gente, no estúdio da TV Câmara, o jornalista Ivan Carlos, especialista em mídias sociais. Tudo bom, Ivan? Tudo bom, Elton. Prazer estar aqui hoje com vocês. Muito bom. Ivan, é essa discussão das mídias sociais cada vez mais presentes em nossa vida. No caso do documentário, especificamente na questão da produção da notícia. O que muda hoje no jornalismo com essas ferramentas? Eu acho que o jornalismo hoje é muito dinâmico. E as mídias sociais vêm para ajudar o profissional a captar essas informações e reproduzir. O Twitter ajuda na captação de pautas, na realização de entrevistas. Claro que com 140 caracteres a gente não consegue fazer entrevista nenhuma, mal uma pergunta. Mas você pode, através do Twitter, conseguir o telefone da fonte, o e-mail da fonte. Isso te auxilia e agiliza o trabalho do profissional de jornalismo. No caso da assessoria de imprensa, por exemplo, de grandes empresas que usam muito o Twitter como uma forma de se aproximar do público, né? Hoje a gente vê isso muito na publicidade. Isso no jornalismo também funciona da mesma forma? Eu acho que sim. Com relação às assessorias de imprensa, elas têm utilizado muito essa ferramenta como o SAC 2.0. Têm substituído aquele famoso 0800 pelas mídias sociais. No entanto, algumas empresas acho que não estão preparadas para esse avanço tecnológico. Botam a cara no Twitter, em outras mídias sociais e quando vê, surge uma avalanche de comentários e elas não conseguem responder. No jornalismo, acho que é um pouco diferente, porque o máximo que pode acontecer, eu acredito, que se você faz uma notícia, se você produz uma reportagem e coloca lá o link para as pessoas acessarem, você pode receber críticas, sugestão, modo de aprimorar aquela sua reportagem, mas acho que a gente está aí para isso, né? Para receber críticas construtivas e, enfim, o que a pessoa quiser falar, está lá. Isso é até um equívoco. Muita gente pensa que hoje se faz, se produz notícia pelo Twitter. Na verdade, não é bem isso. Na verdade, é um link para uma notícia ou apenas uma manchete. Qual que é o uso do Twitter hoje no jornalismo? Eu posso contar uma experiência própria. Eu atuo no jornalismo, acho que há uns sete anos e, de 2009 para cá, mais inteirado nessas questões midiáticas. Midiáticas não, midiáticas a gente está na mídia, né? Mas eu digo assim, nas questões da informática, da tecnologia, dessa informação. Muitas entrevistas que eu fiz começaram com o Twitter. Surge um assunto em determinado site e você fala, poxa, eu acho que isso serve de pauta para a matéria que eu estou reproduzindo, que eu estou produzindo. E você entra em contato, procura no Twitter da pessoa. Fala, ó, fulano de tal, estou fazendo uma reportagem, gostaria que você fosse o meu entrevistado. E a pessoa ali pode te responder abertamente ou oculta no Twitter naquela mensagem que só vai para você. Eu acho que funciona bem, cara. Eu acho que serve muito para o jornalista de hoje. Mas independente só do Twitter, né? Se a gente pensar, esse documentário que nós vamos ver agora, ele foi produzido em 2010. De lá para cá, muita coisa em termos de redes sociais já mudou. A gente pode dizer que o Twitter vive hoje um declínio, perdendo espaço para outras redes como o Facebook ou o Google+. Eu acredito que sim. Hoje mesmo o Google+, essa rede social, já ultrapassou o Twitter. Está igual o Twitter. Em menos tempo do que o Twitter demorou em 2006, que foi lançado até hoje, são alguns anos. E eu acredito sim que o Twitter tem caído um pouco em desuso. As pessoas entram lá, botam o link para a pessoa acessar no blog, acessar o site. Mas o Facebook, eu acho que tem tomado muito, tomado uma parcela das pessoas que utilizam o Twitter. Eu acredito que daqui a uns anos, esses 100 caracteres vão sumir. De forma geral, a gente percebe, o Facebook faz isso muito bem, é integrar, né? Áudio, vídeo, texto. E a questão da conectividade, seria? Esse é o grande plus das redes sociais hoje. Qual é o futuro das redes sociais? Eu acredito que as redes sociais, elas tendem a unir cada vez mais uma pessoa, um ser humano com o outro, através dessa mídia, dessa mídia da tecnologia. Elas oferecem conectividade, elas conectam as pessoas. Você acha que essa conexão, ela substitui o contato? Muitos críticos falam que isso está mudando, as novas gerações já não se conectam mais no mundo offline. Como é que você vê essa questão? Eu acredito que não substituir. Nada substitui o contato. No entanto, o que a gente vê hoje em dia é uma família sentada no almoço e cada um com o celular tweetando. Por mais que eu converse com você pelas redes sociais, mas a gente não se fala pessoalmente. Se você tivesse aquela quantidade de amigos que você tem no Twitter, no Facebook, nas outras redes sociais, fisicamente, acho que seria você gastar aí um ano para encontrar cada um no dia da semana. Então, é necessário o contato. Só que as redes sociais conseguem aproximar você. Você consegue conversar com um amigo seu que mora lá na Amazônia, um amigo seu que mora em outro país. E que se não tivesse as redes sociais seria impossível, porque você gastaria muito telefone, você enviaria cartas, mas fica caro enviar uma carta para lá. E é necessário esse contato. Mas as redes sociais, eu acredito que elas têm que unir muitos aspectos para poder tornar uma novidade para a pessoa. O ser humano é movido por novidade. O Orkut, por exemplo, foi uma novidade e hoje não é mais, já caiu em desuso. Acredito que o Facebook, o Twitter, era uma novidade e já está caindo em desuso. Uma Space, que relacionava músicas, também caiu de desuso. O Facebook não. Ele tem criado aplicativos e ferramentas que têm possibilidade das pessoas conectarem mais. Isso tem chamado a atenção. E o Facebook vem aumentando cada dia mais o número de usuários, coisa que o Twitter está patinando um pouco nessas questões de usuários. Acho que fica limitado um pouco. E fazendo um paralelo, então, assim, não nas relações interpessoais, mas a gente pensando a produção de notícia, a produção de conteúdo, com a utilização dessas ferramentas, o Twitter, no caso, que é o tema desse documentário. Você acha que é possível hoje falar em comunicação, em comunicação social, em jornalismo, sem falar de redes sociais? Não. É impossível falar de jornalismo sem redes sociais. Mesmo pensar o jornal impresso. Não, não tem como. Você olha no jornal impresso, está lá, matéria de um jornalista, por exemplo. Deixa eu ver. A matéria do jornalista é o Tom Rivas. Logo no final está o seu Facebook e o seu Twitter, porque as pessoas que leem a sua matéria querem saber mais, e aí eles fazem o quê? Eles vão mandar uma carta, lá não tem seu endereço. Eles vão entrar em contato com você através do Twitter ou através do Facebook. Hoje em dia, as faculdades estão formando profissionais especialistas em redes sociais, são os analistas de redes sociais. Então, daqui para frente, eu acho que a comunicação vai ficar muito mais digital do que impressa. Eu acredito que na época da sua faculdade as pessoas diziam, o jornal impresso vai acabar. Realmente, ele não acabou. Acabou o Jornal do Brasil, por exemplo, deixou de ser impresso, se tornou digital. Mas o que a grande mídia tem feito é deixar uma versão impressa e uma versão online. Naquela versão online, ele possibilita você participar mais, sugerindo pautas, encaminhando vídeos, encaminhando fotos. E isso agrega mais o seu leitor, agrega mais as pessoas que estão lendo, assistindo, ouvindo a sua reportagem. Então, hoje é impossível falar de comunicação social sem falar de mídias sociais. E se a gente pensar, então, isso em órgãos públicos, por exemplo, a Câmara Municipal de Jacareí, ou outras câmaras, o Congresso, essas ferramentas são, então, impensáveis não trabalhar com elas? Eu acredito que são indispensáveis, porque eu, como cidadão, eu quero ver o trabalho do deputado que eu ajudei a eleger. Tem lá o dispositivo de você enviar um e-mail para ele, no site das câmaras, mas eles têm, todos, na grande maioria, tem o perfil no Facebook, tem o perfil no Twitter. Eu vou lá cobrar ele. Falo, poxa, deputado, eu disse a eleger, agora você está fazendo algo que não é coerente com aquilo que eu acredito. Muitas campanhas abaixo-assinados, para destituir um deputado, destituir um político, ou para cobrar dele uma melhoria, são feitos através do Facebook e do Twitter, principalmente. Eles entram e vão lá, vamos fazer um abaixo-assinado. E todo mundo lota a caixa de e-mail daquela pessoa, twitta para ele, todos os amigos, a rede de amigos para ele. Então, não tem jeito, Elton. As mídias sociais vieram para ficar, o que tem acontecido é a substituição de algumas redes sociais. Porque a gente falar em mídias sociais é um geral, imagina uma bola, muito grande, que são as mídias. E as redes são pequenas, grupos de interesse daqueles grupos dentro da grande maioria. Então, a mídia social veio para ficar. Agora, o que tem acontecido é a substituição dessas redes sociais dentro das mídias sociais. Uma especialista em fotos, outra em textos, outra em vídeos, outras que conseguem agregar todos esses, vídeo, álbum, foto. Agora, elas vieram para ficar, não tem dúvida. A velha e presente necessidade humana de se comunicar permanece. O que está mudando são as ferramentas de se comunicar. Isso, e o Twitter foi uma dessas. Surgiu como uma novidade para dizer poucas coisas. E o que é incrível é que é difícil escrever em 140 caracteres. Não é fácil. Concisão é... Concisão é uma coisa muito difícil. Você pega um escritor que está acostumado a escrever um livro. Como é que aquele escritor vai escrever, fazer o resumo do livro dele em 140 caracteres? Eu acho que ele demora mais tempo para escrever os 140 caracteres do que escrever o livro. Bom, é interessante nós falarmos sobre a questão da concisão. Muitas pessoas dizem que hoje a sociedade está cada vez mais superficial e que o jornalismo também está cada vez mais atuando na superfície. Sobretudo o jornalismo que se faz na internet. Como é que você vê essas críticas? Na internet hoje em dia a gente acha de tudo. Tanto um texto superficial quanto um texto profundo. Agora cabe o profissional fazer ou não o uso dessa superficialidade. Eu acredito que um bom profissional não vai fazer isso. Um bom profissional vai pesquisar as suas fontes, vai fazer entrevistas. Não precisa ser aquela profunda. Isso fica a cargo mais das revistas semanais, mensagens, bimestrais. Mas o jornalismo diário que a gente tem visto hoje, pelo menos o líder o cara tem que responder. Não tem como. Isso é o manual de redação do jornalista. Ele aprendeu isso na faculdade. Pelo menos o que, quando, onde, como, o que. Isso não vai mudar com a mídia. Isso não vai mudar. Independente do jornal, revista, rádio, TV. Isso vai continuar. Agora o bom profissional tem que saber a mídia que ele está. Na internet, teoricamente, a gente não pode escrever um texto muito longo. Tem um texto curto. Mas esse texto curto tem que conter todas as informações necessárias para o internauta conseguir ter uma compreensão exata daquele texto. Se ele está no jornal, ele tem um pouco mais de espaço, escreve um pouco mais, entrevista mais fontes. Se ele está na revista, então, ele tem várias páginas para fazer isso. Quando eu comecei a minha carreira, eu comecei num jornalismo impresso. Eu achava impossível escrever uma notinha pequena. Com o passar do tempo, eu vi que aquela notinha era muito pequena e que eu tinha mais para escrever. Eu fui assumir a editoria de uma revista, há um tempo atrás, um ano passado. E passaram para mim uma pauta para fazer de cinco páginas. Eu falei, imagina como eu vou escrever cinco páginas? De onde eu vou tirar tanto assunto? Mas tira. Você entrevista, você vê que rende. E você vê que são informações importantes para o seu eleitor. É difícil até você cortar o seu texto. Você sabe disso, né? Você acha que tudo é importante que você escreveu. Agora cabe o jornalista saber para que veículo ele está escrevendo e a quantidade necessária de caracteres para aquele determinado veículo. Então, existe o jornalismo superficial, mas existe um índice. E na internet você tem a possibilidade do hipertexto, né? Que você gerar links para vídeos ou para outro texto que se relaciona com aquela notícia. Tem essa possibilidade que você abre o leque também da informação. É isso, isso é muito importante. A gente só tem que tomar cuidado porque quando a gente cria hiperlinks demais, a gente manda o cara embora da nossa página. Você faz uma matéria de um determinado assunto, falando de Napoleão, você clica no Napoleão, vai a história do Napoleão. Uma foto, um vídeo. Uma foto, um vídeo, um vídeo. A sua página inicial que você queria que a pessoa lesse, já era. Ele não vai conseguir voltar mais para ela porque ele vai descobrindo assuntos interessantes um em cima do outro quando você perdeu aquele leitor. Então, é legal essa ferramenta, o uso dos hiperlinks. Mas é necessário também você conseguir controlar esses hiperlinks, porque senão você perde seu leitor. Muito bem. Bom, nós estamos aqui com o Ivan Carlos, especialista em mídias sociais, para comentar o documentário de hoje aqui no Contraplano. Reproduza Você Mesmo, Jornalismo no Twitter. Documentário que você assiste agora aqui na TV Câmara. Contraplano, o seu espaço da produção audiovisual na TV Câmara Jacarei. Contraplano, o seu espaço da produção audiovisual na TV Câmara. Atualmente, vivemos em uma sociedade sedenta de informações e notícias do mundo inteiro. Com isso, os meios eletrônicos tomaram cada vez mais espaço em nossas vidas, pois servem justamente para nos manter atualizados com o mundo. Pensando nisso, um site vôo febre na internet, por levantar a seguinte pergunta. O que está acontecendo? Detalhe, a pergunta tem que ser respondida em apenas 140 caracteres. Em 2007, conheci a partir de blogs e, na época, ainda não tinha muitos brasileiros na ferramenta. Quem tinha mais de 100 seguidores era considerado herói ainda. E se o escritor pudesse conhecer muitas pessoas através do Twitter, porque quando eu entrei na ferramenta não tinha muitos conhecidos lá. No começo de 2009, eu já tinha ouvido o pessoal falar, alguns amigos comentarem. Mas foi a partir de uma entrevista, de uma matéria que eu vi no Fantástico. Aí eu vi que tinha isso e fui procurar saber. Até eu criei, fiquei uns 15 dias assim, olhando, vendo como que era mais ou menos, e parei por um tempo. Aí depois de um mês só, que eu vi que estava todo mundo mesmo, que estava começando a febre aí, que eu comecei a twittar mesmo. O primeiro contato, acho que eu tive com o Twitter, foi naquele tipo, de amigo mesmo. Você tem Twitter? Não? Ah, me segue lá. E tipo, nesse de estar olhando o perfil dos outros amigos, acabei, ah, vamos criar uma conta. Acabei fazendo conta, no começo achei super sem graça, falava mal. O Twitter foi criado em 2006, pela empresa Obvius Corp. A pergunta que movia o site era, what are you doing? Ou, o que você está fazendo? Mas como a participação dos usuários evoluiu, e eles começaram a falar do ambiente, dos acontecimentos em geral, a pergunta mudou para o what's happening? Ou, o que está acontecendo? Segundo pesquisa divulgada pela Se Somos, em 2010, o número de twitteiros no Brasil beirava os 9 milhões. Bom, para quem não sabe, o nome Twitter vem de uma onomatopeia de tweet, que em inglês é como se fosse um pio, um pio nosso. Então, por isso que tem, inclusive, a marquinha no passarinho, porque o tweet é um pio. E tem toda a referência com o tamanho das mensagens que nós publicamos ali, 140 caracteres, que é tão pouco, mas ainda assim é uma mensagem. O Twitter é um, bom, ele se diz um microblog, mas também pode ser usado como uma ferramenta que dá suporte a redes sociais, para compartilhamento de informações. Então, um microblog, mas é mais complexo do que um blog pequeno. Então, é uma ferramenta social de comunicação, digamos assim. O fato de ser 140 caracteres não quer dizer necessariamente que a comunicação é mais superficial, enfim. Na verdade, tem todo um processo de ter que produzir uma frase que caiba naquele tamanho e que diga tudo. Então, talvez a comunicação funcione até ainda mais complexa pelo fato de ter que resumir a informação e dizer uma frase de efeito. As pessoas estavam com vontade até para ganhar tempo e até para se relacionar de uma forma mais rápida, mas ele vai passar. Eu acho que é o Telex dessa nova geração. Eu acho que ele veio para ficar assim. Por conta da repercussão toda que ele já teve, por conta da utilização que é feita hoje, antigamente o Twitter era só uma ferramenta, um microblog para você falar o que você estava fazendo naquele momento. Era muito efêmero, sim. Se fosse utilizado dessa forma, eu acho que ele não sobreviveria muito tempo. Ele funciona, uma ferramenta muito boa e rápida. Agora, para ficar fazendo fofoquinha, serve tanto ele quanto uma revista de fofoca semanal. A concorrência aí é maior e daí vem essa efemeridade. Agora, para mim, eu acho muito legal. E eu uso também como uma forma de divulgação, porque eu tenho um blog e sempre quando eu posto alguma coisa nova, eu sempre estou postando lá. Quando eu faço alguma promoção no blog também, sempre eu faço uma promoção pelo blog, pelo Twitter também. Isso é como se fosse um protesto mesmo. Eu até brinco que às vezes funciona como meu psicólogo, assim. Para se entender melhor o Twitter, precisamos entender o que são redes sociais. As redes nada mais são do que grupos da sociedade. Esses grupos se interligam com outros, formando assim um emaranhado de grupos ou uma rede. Esse termo encontrou dentro do universo web o abrigo para se popularizar. Afinal, a própria internet é um emaranhado de redes sociais. Todas essas informações, essas potências midiáticas convergeram para um ambiente digitalizado. Então agora a grande discussão e um problema até em teoria da comunicação é isso, você falar em mídia, mídium. O mídium vem desse termo, o meio. Mídia é o plural, são os meios de comunicação. Então agora eu tenho meios comunicacionais dentro de um ambiente só. O Twitter se enquadaria em uma categoria de site, rede social, mídia social. E as redes sociais são construídas a partir das interações. Então são os indivíduos conectados entre si, independente do suporte. Então as mídias sociais, de certa forma, possibilitam a criação e manutenção de redes sociais. Principalmente para quem trabalha com informação, eu acho que a gente, jornalista, tem sede disso aí, o Twitter é uma maravilha. Quer dizer, eu estou trocando informação muito rápido. Olha aqui o que aconteceu. Veja o último gráfico da evolução do uso do Twitter. É o Telex, é rapidão. Ele passa, é um telegramazinho ali na sua mão. O processo de marcas, ele funciona da seguinte forma. Você tem que ter, estar presente na mente das pessoas. E como que eu vou estar presente na mente das pessoas? Quando eu estou presente onde elas estão. Hoje, a população está presente onde? Onde que ela busca toda a sua forma, o seu cotidiano. Ela está migrando para onde? Para a internet. Saiu uma matéria na revista Exame, falando sobre o grau de internetização do público de classe C do Brasil. E que representa 95 milhões de brasileiros, ou seja, 50% da população. E onde esse público está buscando informação, onde esse público está comprando livro, está comprando carro, está comprando viagem. Tudo na internet. As pessoas estão começando a comprar informação via Twitter. O Twitter ajudou a abastecer o YouTube de gente também, porque passa o link dos dados. A publicidade, ela não é paga. A propaganda, ela é paga. Essa é a grande diferença das duas. Se eu pensar que eu posso usar uma rede social para fazer propaganda, ótimo. Mas a rede social, e principalmente o Twitter, ele me traz um resultado muito bom na publicidade. Então a tendência é que cresça cada vez mais. Porque eu trabalho imagem institucional sem gastar muito. Eu preciso de alguém que entenda da imagem institucional da empresa e passe isso através de um texto bem feito. E hoje fazer um texto bem feito no Twitter é o grande desafio. Muitas empresas já estão adotando um jornalista como um gerente de mídias. Mídias sociais, pessoas responsáveis só por esse relacionamento da própria empresa com o público externo. Ele é uma ferramenta que possibilita várias coisas, inclusive a criação de redes sociais. Então pode ser usado só para uma mera difusão de informações, pode ser usado para uma circulação de informações, de caráter relacionado dos indivíduos, também pode ser usado para interações, para conversas entre várias pessoas. Enfim, a ferramenta pode ser usada da maneira como as pessoas quiserem, por isso que tem vários padrões de comunicação. Segundo o dicionário Aurélio, interação é uma ação que se exerce mutuamente entre duas ou mais coisas, ou duas ou mais pessoas. Já a interatividade é a capacidade de um equipamento ou sistema de comunicação interagir ou permitir a interação. O Aurélio também diz que o termo interatividade está relacionado à interativa, que é a capacidade de um recurso, meio ou processo de comunicação permitir ao receptor interagir ativamente com a interação. Eu acho que tem os três padrões, um todos, 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 um, um, estão presentes no Twitter. Se alguém manda uma direct message vai ser um, um. Se as pessoas conversam abertamente seria todos, todos. Mas, por exemplo, quando uma celebridade fala e não segue ninguém no Twitter, eu acho que isso seria um padrão um todos, é uma reprodução da mídia de massa dentro do Twitter. Então, tem os três padrões, mas o interessante é que tem bastante possibilidade de todos, todos. Antigamente, antes do Twitter, empresas de comunicação já faziam bate-papo com internautas, com seus entrevistados. Nós fazíamos isso na TV. A gente levava um médico, digamos, para dar uma entrevista no MTTV Primeira Edição, as pessoas podiam mandar perguntas e podiam conversar com ele depois. Então, já era uma forma de você não só receber informação, mas você questionar, ter a resposta e compartilhar aquela informação com os outros. A TVCA passou a utilizar o Twitter como mais uma forma de interação com o seu público-alvo. É como uma ferramenta ali de confirmação, de checagem de informação, o Twitter ajuda sim nisso aí. Não como produto final, mas assim, como ferramenta mesmo de busca. O Twitter não inventa redes sociais. O Twitter potencializa grupos que se movimentam através da internet. Ele permite maior proximidade, sem dúvida, do internauta com o veículo de comunicação. No nosso caso, na TV Centro-América. E tem a facilidade que o Twitter, com o celular na mão, você pode mandar uma mensagem para o Twitter, uma foto, um vídeo. Então, onde a pessoa estiver, ela pode ser lida pelo mundo todo. Isso, para a gente, é importante, porque nós não temos equipes em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, nós temos seguidores no Estado inteiro. Se acontecer alguma coisinha, a Piacás, a pessoa nos comunica. Isso aconteceu algumas vezes. Teve um assalto a banco em Ribeirão Cascalheira, mais de 800 quilômetros daqui, na região do Araguaia. A gente não tem equipe lá. Se a gente fosse mandar uma equipe, chegaria no dia seguinte, muito distante. A gente coloca no Twitter. Se tem alguém de Ribeirão Cascalheira, a pessoa, a região, responde. Conta o que está acontecendo. E, a partir dali, a gente tem como checar a informação e ir nas principais fontes de informação. Então, é uma ferramenta muito útil, até mesmo para esses casos. As buscas, por exemplo, principalmente o UOL e Terra, que são muito fortes. O UOL, Terra e Globo. Globo.com. São muito fortes aqui. E eles são as principais fontes. Então, eles ficam, às vezes, assim, o Twitter influencia um pouco as notícias e as notícias influenciam um pouco o Twitter. Eles vão trafegando ali. O que está certo é que essas mídias todas, elas influenciam. Então, não vai ter daqui para frente algo como uma rede Globo, que domina 50%, 60%. Vão ter várias coisinhas pequenas tendo o seu poderzinho de influência. O site Cloud Town reproduziu um mundo só com as redes sociais. E as populações deste mundo ultrapassam a de vários países do mundo real. O Facebook, por exemplo, tem 500 milhões de usuários. Com um público deste tamanho, como mantê-los atualizados? A única maneira de fazer isso é utilizando a Web 2.0, ou o Faça Você Mesmo dos Tempos Atuais. No início da Web, os sites eram estáticos. Você podia apenas colocar conteúdo e trocar toda a página cada vez. Não era muito... E depois de um tempo, as páginas começaram a ser mais dinâmicas, com base de dados, com possibilidade de interação entre indivíduos. E essa mudança alterou tanto a própria utilização da Web, que se cunhou um termo para chamar de Web 2.0. O termo de prática significa a possibilidade de intervenção do público, as pessoas, os cidadãos participarem, enviando pautas, enviando notícias, a própria possibilidade de comentar nas matérias, ou a própria utilização do Twitter para circulação jornalística. Ao mesmo tempo que eu estou trabalhando um texto, eu estou trabalhando uma imagem, estou trabalhando um som. Então, é uma convergência dessas potencialidades que eu tenho dentro do ambiente digital. Então, eu faço o link para algum outro lugar, eu faço o link para um podcast, eu faço o link para um upload de vídeo. A gente tem a visão de que a TV Centro-América é algo distante de você ter um relacionamento, de sugerir reportagens. O Twitter, a gente quebrou um pouco esse paradigma, né? A gente dá a voz às pessoas. Então, a gente abre esse espaço e as pessoas percebem que elas podem colaborar. Antigamente, isso quase não existia. A pessoa podia telefonar e fazer uma sugestão, mas ela não tinha a convicção de que aquilo seria levado adiante. E agora, a pessoa tem o acompanhamento, ela cobra. Então, ela dá uma sessão de reportagem, no dia seguinte a matéria não foi ao ar, ela cobra porque não foi ao ar. Ela fala de um buraco que tem na rua, a gente fala que vai fazer uma matéria, então ela passa a semana cobrando quando é que a matéria vai ao ar, né? Então, é uma forma até mais interessante da pessoa exercer o direito dela de cidadão, mesmo que seja buscando a imprensa. O Twitter dá um reforço muito grande ao que é chamado de jornalismo colaborativo, pois ali várias pessoas acabam produzindo conteúdo que, teoricamente, seria produzido pela imprensa tradicional ou seria ignorado por ela em tempos anteriores às mídias sociais. Porque se acontece um fato, na porta da casa de uma pessoa, de um indivíduo comum, ele pode simplesmente pegar a câmera dele, ele pode fotografar e divulgar aquilo na internet, no Twitter, fazer o relato, mesmo em 140 caracteres e talvez apurar aquilo tudo, mesmo seguindo todo um padrão que uma imprensa tradicional seguiria potencialmente. A pessoa pode postar uma informação no Twitter, mas precisa de um jornalista para avaliar se aquilo é interessante, se aquilo é de interesse comum e se aquilo é verídico. Então, o trabalho de jornalista nunca vai ficar de lado. Não é porque a pessoa tem uma conta no Twitter ou tem um blog, um microblog, que ela vai substituir um jornalista. Ainda é necessário que haja uma formação, tenha uma técnica para você fazer jornalismo. O Twitter contribuiu para o jornalismo colaborativo em alguns momentos de uma forma muito marcante, como foi o caso das eleições lá do Irã, em que ele foi a ferramenta do momento, até porque havia uma censura nos outros meios. Esqueceram de cortar o Twitter pela internet. Foi um erro estratégico deles e ainda bem, as denúncias do problema de eleição. Então, isso foi uma forma de poder cobrir uma lacuna de informação. Por conta da instantaneidade mesmo. As pessoas sempre quiseram participar. Isso é inegável. Só que com essa ferramenta, como eu disse um pouco antes, ela favorece que a pessoa tenha um espaço imediato na hora de se comunicar. Então, se as pessoas antes mandavam cartas, hoje elas mandam um postzinho ali na hora. Eu falei, com o celular de qualquer lugar você pode mandar. A colaboração é mais instantânea. Sempre existiu. Todo veículo de comunicação você recebe um feedback do seu público-alvo. Seja no jornal dos leitores, da TV, dos telespectadores, ou no site dos seus internautas. Só com o Twitter ele aproximou ainda mais. Você permite que haja um diálogo da empresa, do seu veículo de comunicação, com o seu público-alvo. A proximidade do público com as empresas ou jornalistas atrapalha e ajuda. Ajuda muitas vezes. A pessoa pode sugerir pautas para o jornal, pode dar ideias, complementar notícias, enviar notícias, trazer novas informações. Mas, por outro lado, também tem muita informação falsa circulando no Twitter, tem muita informação não completa. E talvez, certa forma, isso complexifica o trabalho de jornalista, que ele tem que separar o que é bom e o que é ruim. Em relação a empresas, acho que a ferramenta em si não é a revolução, mas talvez a maneira como as pessoas estão utilizando possa vir a provocar uma revolução na comunicação. Mas, enfim, é cedo para a gente poder dizer que mudou a comunicação como a conhecíamos antes. Talvez a gente desse um salto de 10 anos e olhasse para trás, a gente possa ter uma noção de se revolucionou ou não a comunicação. Vamos lá. Olá, você está assistindo ao programa Contraplano, o espaço da produção audiovisual na TV Câmara de Jacareí. Hoje exibimos o documentário Reproduza Você Também, jornalismo no Twitter, dos jornalistas Gustavo Nascimento e Laura Ribeiro. E para debater o programa aqui conosco está o jornalista Ivan Carlos, especialista em mídias sociais. Se você é produtor audiovisual e quer participar do programa enviando um documentário, um vídeo de ficção, entre em contato no redacãotv.com.br. Voltando ao debate, Ivan. O documentário foi produzido em 2010. De 2010 para 2013, já parece que muita coisa ficou desatualizada nessa história de mídias sociais. O que implica essa velocidade toda na produção da informação? Hoje tudo muda muito rápido na internet, nas redes sociais. O relacionamento físico termina, a pessoa vai lá e posta que está solteira. Nas redes sociais também é assim. Muitas coisas mudaram, aumentaram o número dos usuários do Facebook, aumentaram o número dos usuários do Facebook. Agora, a coisa que é comum é essas ferramentas não acompanharem a evolução da internet. Ela continua o mesmo, continua oferecendo a mesma quantidade de caracteres, enquanto outras ferramentas oferecem mais aplicativos, você pode colocar um vídeo, pode colocar uma foto, brincar com a foto de alguma outra maneira. E algumas redes sociais não conseguem acompanhar essa evolução e acabam ficando em desuso. Eu acho importante que essas redes acompanhem essa evolução da internet. É um processo muito acelerado das redes sociais. Parece também que elas nos aceleram um pouco. Você concorda com isso? Acredito que sim, porque antigamente, na teoria da comunicação que a gente estava na faculdade, a gente viu os jornalistas lá na máquina de escrever, fazer uma pauta ou outra. Hoje em dia a pessoa recebe um monte de pautas para cumprir no mesmo dia e ela tem que buscar informação. Aí ela vai no Facebook, ela vai no Twitter, ela vai no YouTube, ela vai no Google, ela vai em diversos sites e redes sociais buscando informação a respeito disso. A informação chega a nós de uma maneira mais rápida. Só que chega muita informação e você tem que garimpar para saber o que é verdade, o que não é, o que é de interesse para a população ou não. Agora, a gente começa desde cedo. Você chega de manhã, você liga a TV para ver o que está passando, se o trânsito está, você pega o seu celular, você entra nas redes sociais para ver se o trânsito está andando bem ou não, se vai chover, se não vai chover. Você vai no banheiro, você leva o seu celular para o banheiro, porque você está lá, você está mexendo no seu celular. É, isso faz lembrar que muitos especialistas falam que o problema hoje na sociedade não é, o problema da informação é o excesso de informação. Nós recebemos muita informação e que a dificuldade é qualificar a informação, o que realmente é interessante, o que realmente tem algum fundo. Vamos lidar com isso, uma pessoa hoje que está extremamente conectada. A gente pensa nos jovens, então, o tempo inteiro conectados em alguma rede social ou na internet. É, a gente vê várias reportagens falando sobre as gerações, a geração Y, a geração X. Essa geração atual, ela já nasceu no meio da tecnologia? Os neném de hoje em dia, o bebê, já tem um perfil. O bebê não fala nada, mas já tem um perfil. Os pais criam. Os pais criam. Cachorro tem perfil, cachorro não fala nada, mas já tem. Então vai colocando todo mundo nas redes sociais. E desde pequeno você vai aprendendo a postar, você quer aparecer, você foi numa festinha, tira uma foto, posta lá. Você fala já, essa foto é para o Face. Essa foto é para o Face. Tem pessoas que já tem uma pastinha assim, para o Face. Aquelas fotos que ele selecionou do álbum dele, da viagem dele, já vai para o Facebook. Agora, outro ponto importante é essa exibição, né, Elton? A pessoa conta a vida dela toda através das redes sociais. Isso, inclusive, é perigoso, né? Porque você bota lá a faculdade onde você estuda, o caminho que você vai para a escola, você dá um curtir lá, você mostra tudo. E isso é perigoso. E eu acho que os pais têm que tomar um pouco de cuidado nessa geração nova que a gente está falando, porque eles têm esses super celulares que fazem tudo. Se bobear, ele tem um ovo no celular. Tanta coisa que ele faz. Agora, ele entra na internet, ele tira foto, ele... Tudo, tudo faz lá. Então, eu acho que é importante os pais tomarem um pouco de cuidado com essa questão do acesso do jovem ou do adolescente, da criança, a tantas informações, conteúdos proibidos para menores de 18 anos, para menores de idade, e está lá à disposição na internet. No caso específico do documentário que nós assistimos agora, Ivan, trata do Twitter, sobretudo, e do Twitter enquanto ferramenta do jornalismo. O Twitter tem... Você concorda que o Twitter também possibilita que as pessoas gerem conteúdos que estão além daquilo que os grandes jornais ou do que a grande imprensa... Muita coisa que passa do radar dessas grandes empresas. A gente tem inúmeros casos. Agora, no Brasil, por exemplo, nós recebemos a visita de uma blogueira de Cuba ou as revoltas no Irã, que o Twitter foi uma ferramenta muito importante, ou a Primavera Árabe. Você acha que o Twitter, ou agora que já caindo em desuso o Twitter, as ferramentas sociais são uma ferramenta que pode empoderar a sociedade também para debater determinados temas? No documentário a gente viu justamente isso, o especialista, o professor falando, de que às vezes acontece um acidente em determinado local do Brasil que ele não consegue encaminhar a equipe de produção para filmar lá. Às vezes ele acha que é uma pauta muito importante e chega lá, não é tão importante quanto isso parecia, ou ele julga que é pequeno e chega lá, é de grande proporção. E ele vai através do Twitter e pergunta, gente, quem está no local e tal? E as pessoas respondem para ele, ele consegue então encaminhar uma equipe de reportagem para lá e fazer essa cobertura. O Twitter possibilita essa informação rápida, que antigamente a gente tinha um rádio escuta, não sei se é da sua época, não é nada muito da minha época. Você fica lá no rádio escuta, ouvindo o rádio, se o bombeiro está indo para algum lugar, se a polícia for chamada. Hoje esse rádio escuta é feito no Twitter. Você entra lá, se aconteceu alguma coisa, você manda um tweet e as pessoas começam. Foi, aconteceu, é na minha rua, não é na minha rua, choveu, não choveu. E com aquelas informações você consegue construir a sua pauta para cobrir determinada reportagem. Nesse aspecto, o Twitter é muito funcional para a vida do jornalista, para a vida do palteiro. Hoje em dia não existe nem palteiro mais, mas antigamente existia. O palteiro é muito importante para a vida do profissional de comunicação. E você acredita que o Twitter ou as redes sociais são um termômetro do que pensa a sociedade? Eu acredito que sim. Porque hoje em dia a grande mídia diz o que você deve ver, o que você deve assistir, o que você deve ler. No entanto, nem sempre aquilo é de seu interesse. Você não quer saber o que está acontecendo em determinado país, aquilo não é importante para você. Imagino eu, um exemplo. Agora, o que acontece na sua rua, o que acontece no seu bairro, no seu estado, é importante para você. E às vezes a mídia, nem a mídia local, dá esse tipo de informação. E no Twitter você vai lá e posta, tem um buraco na minha rua, eu preciso resolver tal situação. E às vezes aquilo te afeta de alguma maneira, porque você vai passar com o seu carro, furar o seu pneu, quebrar a suspensão por causa daquele buraco que a mídia não falou, mas é importante para você. E por falar em participação, vamos conhecer como os vereadores aqui da Câmara Municipal de Jacarei utilizam as redes sociais como ferramentas de participação em seus mandatos. Vamos conferir agora. Eu vejo que hoje as redes sociais é um avanço dentro da fiscalização, do mundo político. Eu estou muito gostando da situação, porque na verdade nós temos o nosso blog, a gente também tem o Facebook, a gente interage pelo e-mail. Enfim, eu acho que isso aí é uma forma, uma ferramenta de um munícipe, não só de Jacarei, mas do mundo inteiro, se conectar e ficar informado daquilo que o político está fazendo. Então, eu acho que as redes sociais vieram para ficar mesmo, né? E hoje aí com o Facebook, o blog e tudo mais, fica muito mais fácil o contato aí com os cidadãos, no caso, né? E a rapidez disso aí. E eu acho que cada vez mais a tecnologia das questões das redes sociais vão melhorar ainda mais e vai ficar melhorando cada vez mais ainda, né? É impossível ignorar o impacto positivo que as redes sociais trouxeram, né? Criando uma nova relação dos representados e os representantes públicos. Não é preciso ir muito longe e ver até no Oriente Médio aí, ditadores sendo derrubados através de movimentos articulados através das redes sociais. Aqui no Brasil, graças a Deus, viemos numa democracia. Essa é uma ferramenta fundamental para o aprimoramento da nossa democracia. O Brasil já é a segunda população mundial dentro do Facebook, que é a principal rede social. E eu tenho utilizado, assim, muito, né? Então, com a evolução desse mundo tecnológico, né? Eu acho que a gente tem que buscar as alternativas e as ferramentas para levar o maior número de informação para as pessoas. Então, eu vejo com bons olhos tudo isso que acontece para a gente dar mais transparência, para a gente passar o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal. A população tem que estar ciente de tudo que está acontecendo aqui. Então, eu acredito que essas ferramentas, elas vão contribuir muito com a democracia do país e para as melhorias da nossa cidade, que a nossa cidade necessita. Vejo como mais uma ferramenta que propicia a facilidade, o acesso rápido das pessoas, até porque hoje o mundo, ele gira em cima de informações. Então, vamos falar propriamente o Facebook, que a gente usa muito hoje. É uma ferramenta extremamente importante hoje para nós, porque é uma forma direta de nos comunicarmos com os nossos eleitores, não só com os eleitores, como também interagir com toda a população. Então, a gente recebe muita informação que acaba nos norteando no nosso trabalho. Bastante interessante e, hoje em dia, a gente vê que essa parte é bastante usada, principalmente pela nossa juventude. E é uma coisa maravilhosa que vai trazer mais comunidade à nossa população, vai levar mais informação àquelas pessoas que buscam saber o que está acontecendo na cidade. O trabalho é muito grande. Hoje a gente aparece mais. Quanto mais a gente trabalha e mais coloca, mais a gente aparece, o vereador aparece também aqui na Câmara Municipal. Então, é uma ferramenta muito importante para o vereador e também para o povo da cidade de Acarim. Olha, eu costumo usar essas ferramentas, inclusive eu vivo com o meu aparelho, podendo, então, acessar. Aqui eu já tenho minhas redes sociais, como as pessoas podem ver, está escrito aqui, redes sociais. Aqui eu uso o meu Hotmail, o Windows Live, o meu e-mail direto, o Messenger. Eu uso o meu YouTube, uso também o Skype e o Facebook. Você pode ver que eu ando sempre conectado. Eu iniciei minha carreira política há 22 anos atrás e não tinha nada disso daí. E as coisas vêm modernizando, os anos vão passando e é um processo natural que vão aparecendo novas tecnologias, novos sistemas. E isso é tudo muito bacana, em todos os sentidos. E isso nos dá também hoje uma situação mais tranquila de estar divulgando o nosso trabalho. E também dá um acesso melhor para que as pessoas acompanhem. Porque você pode mostrar o seu trabalho. Eu dou um exemplo da nova fanpage que eu abri. Abrimos ontem para você fazer uma ideia. Hoje já temos 35 pessoas nos acompanhando. E nela a gente mostra o nosso trabalho direto como vereador. E isso auxilia demais no trabalho com a comunidade. E até é um meio da gente se comunicar desde a campanha. Que foi um período que falou isso pode, não pode, até por lei. Mas foi um meio de eu divulgar mesmo a imagem, minhas propostas. E muita gente ficou sabendo que eu estava em campanha muito tempo da prefeitura e não sabia que eu era candidata. Desde isso já foi uma ferramenta para mim. E agora com todo o acompanhamento do eleitorado, da população mesmo, da cidade. Que é momentâneo. É tudo na hora que você conversa, você deixa o recado e os eventos que participamos. Então isso foi uma coisa de estar primeiro mundo, né? Como um tempo atrás não tinha o celular. A gente não sabe viver. E agora a gente pensa, mas como é que se não tivesse o Facebook? Não tivesse o e-mail? Como é que íamos fazer, né? Desde o início, quando eu fui candidata pela primeira vez em 2000, nós tínhamos a intenção de trabalhar com redes sociais. E naquela época, que era um número bem menor do que hoje, das pessoas que têm acesso às redes, isso foi muito importante para a minha campanha. E logo depois de eleita, nós iniciamos também um trabalho com redes sociais. Por quê? É uma ferramenta importantíssima que nós, que representamos a população, temos. E que a população que vota em nós, que nos tem como representante, ela tem essa ferramenta para que ela possa interagir diretamente com o nosso mandato. Olha, eu acho assim, que no decorrer do tempo, na verdade, essa evolução tecnológica, ela é muito importante. Inclusive no meio da comunicação. Onde essa evolução, na verdade, através do site, dos e-mails, na verdade, do Facebook, ela nos aproxima muito da sociedade, né? Você tem muito maior facilidade de ter esse contato com eles e eles com você, na verdade. Até para que eles possam expressar suas opiniões, o seu respeito, e você também a respeito daquilo que você convive no seu dia a dia. Inclusive a gente que exerce o cargo eletivo, que é o cargo de vereador, envolvido com os problemas da cidade. Então, acho que isso é muito importante. Bom, como vocês acabaram de ver, as redes sociais são ferramentas importantes no trabalho dos vereadores, permitem um contato direto com a população. Ivan, é importante estar conectado no mundo de hoje. Mas você considera que a internet é um veículo democrático? Sim, é um veículo democrático porque ela dá a oportunidade de todos falarem. O jovem fala, o idoso fala, o filho fala, a mãe fala, o pai fala. Todos conseguem ter voz nas redes sociais. Postam um vídeo, postam uma música, fazem um comentário, vai lá, fala, ah, filhinho, você está bonitinho, o filho não gosta, mas está lá o pai, está lá a mãe. Eu acredito que sim. A internet hoje é um veículo democrático. Hoje a gente tem visto o Papa. O Papa está no Twitter. Agora tem 1 milhão e 600 mil seguidores. Já não é mais Papa hoje. O Vaticano apagou as postagens deles antigas e deixou o perfil à disposição do próximo Papa. Por isso eu acredito que a internet é democrática. Evangélicos falam, católicos falam, budistas falam, todas as religiões têm voz na internet, então não tem jeito. Todo mundo fala, todo mundo ouve e está tudo lá na internet. E essa relação direta aí que muitos parlamentares falaram, né, na utilização das suas redes sociais, isso no mundo da publicidade, isso é muito presente, até mais, de repente, do que no jornalismo hoje, né? Você tem alguns cases aí, alguns casos para contar para a gente em relação do uso do Twitter, como ele mudou o comportamento de uma empresa. Tem alguns exemplos. Em 2009, quando o Twitter estava em seu auge e tal, através do Twitter foi feita uma venda de um apartamento de 500 mil reais em São Paulo. A empreiteira, a construtora, colocou lá um anúncio, disse que o apartamento estava à venda, 500 mil reais e uma série de vantagens. O comprador achou aquilo interessante e falou, opa, é a minha oportunidade, comprou através do Twitter. E até então isso era algo inédito no mundo. E no Brasil, em São Paulo, aconteceu essa venda. Agora tem um caso também de um senhor que comprou uma marca, uma geladeira de uma marca famosa, e a geladeira começou a dar problema. Se você quiser ver, digita lá no YouTube, Caso Borelli, aí você vê esse case. Mas, resumindo isso, ele comprou a geladeira, a geladeira deu problema, foi para a retífica, arrumou, desarrumou, não deu certo. E o conserto que a autorizada sugeria para ele ficava mais caro do que a geladeira. Ele pegou a geladeira, colocou a geladeira no meio da rua, fez uma faixa com o nome dele no Twitter, fez um vídeo no YouTube, e postou o link no Twitter, falando que ele estava tanto tempo sem a geladeira, que ele mandou para o conserto, estava tendo problemas, e aquilo repercutiu de uma tal maneira que os responsáveis por aquela marca chamaram ele e falou, vamos negociar, vamos acabar com essa campanha, porque isso está prejudicando a nossa imagem como empresa. Ele conseguiu, eu não sei o acerto que ele fez, mas deve ter sido um bom acerto, com certeza uma geladeira nova ele ganhou, e mais alguma coisa. Ele acabou com essa campanha, mas é importante mostrar que as redes sociais conseguem manchar a marca de uma empresa. Você como empreendedor, você tem que saber que as redes sociais são importantes e o seu consumidor está lá. Você tem que responder, você tem que mostrar para ele que a sua marca está preocupada com ele. Outro caso é de um carro, uma marca de um carro, a pessoa comprou o carro e o carro começou a dar problema. Quatro anos ele ficou nessa, essa pessoa ficou nesse problema, e nada do carro resolver. Aí ela fez um carro, um site. Meu carro falha. E a empresa, não satisfeita com isso, entrou com um processo judicial, mandou ela tirar o site do UAR, mas as pessoas que estavam lá no site migraram para o Twitter. E todas aquelas mil pessoas, acho que se não me engano, 40 mil pessoas que estavam lá no site, começaram a falar mal daquela marca no Twitter. Resultado, eles foram lá resolver o problema dessa pessoa. Então, toma cuidado com aquilo que você está falando no Twitter, no Facebook, porque pode atrapalhar, manchar a sua imagem como empresa, manchar a sua imagem como profissional. e você tem que saber que você está sujeito a críticas, você está sujeito a elogios lá nessa rede social. Isso é um caso, né? Quanto mais interatividade você permite, mais você vai precisar lidar com ela. E você tem que saber lidar com ela. A rapidez, velocidade, saber como lidar com ela. E é difícil hoje em dia saber lidar com críticas, isso é da natureza do ser humano. E você lá no Twitter, você está suscetível a isso. A pessoa pode retweetar o seu post lá, o seu tweet, e aquilo ofender alguém e aquele comentário virar um problema e te gerar um problema que é uma ação judicial. E muitas empresas têm utilizado isso como uma análise do currículo da pessoa para entrar em determinada vaga. Existem casos de pessoas que falavam mal daquela empresa e se candidatou a uma vaga de entrevista naquela empresa. A pessoa olhou no Twitter dela e falou essa pessoa fala mal da minha empresa, não vou contratar ela. Então é bom tomar cuidado com o que você está falando, porque aquilo fica aí para sempre. Você apaga, mas aquilo entra em cachê da internet. Essas pessoas que são mais entendidas dessa área técnica conseguem recuperar aquilo e começam a divulgar e aí é um problema muito grande. Bom, e a Câmara Municipal de Jacarei também está no Facebook. Nós temos uma fanpage www.facebook.com.br Câmara de Jacarei. Procurem lá e façam suas críticas, suas sugestões. TV Câmara também está no Facebook. TV Câmara Jacarei. É muito interessante isso que você fala de que nesse universo do virtual nada se perde, né? Tudo fica ali, armazenado de alguma forma. Isso também muda a forma como as pessoas se relacionam com o computador e com a internet, né? Quer dizer, tudo que eu fizer, mesmo quando jovem, daqui a cinco, seis anos, numa entrevista de emprego pode surgir ali a mesa de alguém. Pô, como que a gente se policia para usar as redes sociais? Eu acho importante pensar duas vezes antes de você postar alguma coisa. Você tem que pensar, poxa, será que aquilo vai construir algo na minha vida de importante ou não? Vou denigrir mais de alguém? Ou se eu vou falar mal de alguém? Às vezes, o mundo dá tanta volta, Elton, que às vezes a pessoa que você não dá nada, lá na frente ele pode ser o seu patrão ou vice-versa. Então, o princípio básico é respeitar as pessoas. Porque a gente se sente protegido atrás de uma tela do computador. Você não está vendo a pessoa, eu falo o que eu quero. E aí, esse é o problema. Porque um dia você vai sair da sua casa, você vai encontrar com aquela pessoa, você vai encontrar com seus amigos e a sua fama não vai ser legal. A regra de conduta do offline é a mesma do online. Então, não muda, né? Você tem a mesma ética, deve ser seguida. Ética é uma palavra importantíssima. Você tem que ter ética em tudo que você faz, independente se é online ou offline. Agradecemos a sua participação no programa, a sua audiência. E se você é produtor audiovisual, esse é o seu espaço na TV Câmara Jacarei, programa Contraplano. Entre em contato redacãotv arroba camarajacarei.sp.gov.br O programa Contraplano encerra aqui. Agradecemos a sua audiência e até o próximo encontro. Agradeço a sua audiência e a sua audiência E até o próximo encontro. Obrigado.